Boa noite, gente! Estou aguardando aqui minhas orquídeas. Eu trouxe vocês pra me mostrar um pouquinho como que tá minhas princesas lindas. Minhas princesinhas, olha. Olha como tão lidinhas minhas bonecas. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu não sei... Eu vou botar aqui em cima da máquina. E já fica abalangando. Deixa eu colocar pra cá. Deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá. Deixa eu pausar aqui. Então... Gente, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês que entendem de orquídea. Olha aqui. Tá nascendo uma arte, né? É uma arte ou é um cake. Né, ó? Tá vendo o pontinho aqui, ó? Então... Tá cheio de pontinha. Olha aqui, ó. Vem saindo nessa, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês verem. Tá vendo, ó? Vem aqui, ó. Ó. Tá cheio de pontinho. Tava vendo. Gente, mas tá tão linda a minha orquídea. Eu amo a minha orquídea, viu? Tem raizinha nova, olha. Deixa eu focar. Esse negócio tá ruim de focar, viu? Tá vendo? Pera aí, ó. Nossa, que coisa ruim de focar, viu? Ó, ó, ó. Tá vendo as raizinhas novas ali, ó? Nascendo, ó. Bem verdinha aqui no cantinho, ó. Aqui, ó. Ó, ruim ter meu dedo, ó. Tá vendo, ó? Só um pontinho, né? Linda, né? Então. Aí, hoje eu vou dar uma guardinha aqui nas minhas plantinhas. Eu trouxe vocês pra ver. Eu não vou molhar muito, porque também tá frio, né? Aqui outra. Minha máquina tá batendo roupa. E eu vou dar só uma olhadinha de leve. Ó, minha mini orquídea. Ela é grande no tamanho, mas na flor, olha o tamanzinho. Que fofinha. Ela é muito fofinha. Muito lindinha. E eu acho que vai dar mais florzinha. Tô achando que vai. Aqui tem mais no tronco. Só que eu tinha dado uma olhadinha nelas. Mas deixa eu dar mais um pouquinho de uma olhadinha. Aqui mais. Deixa eu pausar aqui. Não, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa daqui também tá nascendo. Uma arte, ó. Pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo a artezinha aqui, ó? Dela, ó. Ó, aqui, ó. Muito linda, né? Ai, eu tô amando. Essa fase de florzinha que vai nascer. Aí. Essa daqui é tão linda. A rosa dela. Mas eu não sei se ela... Não sei se ela vai morrer. Porque eu tô achando ela tão fraquinha. Mas... Mas... Fazer o quê, né? Aí eu dou só uma guardinha assim de leve nelas. Olha essa. Que linda. Vou dar uma olhadinha aqui na chifrasa rosa. Certo, né? Não. Não pode molhar a chifrasa rosa, não. Mas... Olha que linda, gente. Olha. Os botões. Tá pra abrir, ó. Fofa, né? Muito linda. Muito lindinha. A florzinha dela caiu. Ó essa. Olha. Que lindas. Aqui é meus pés de cato. Vou dar só uma chiringadinha de água também. Ó essa que linda. Essa daqui tá num vaso de barro. As raízes dela tão bem saudáveis, ó. Bem boa mesmo. Eu boto pó de café. E aí vai. Então, gente. Eu vou terminar aqui meu vídeo. Que eu quero terminar de lavar roupa. Eu trouxe só vocês pra ver um pouquinho. Né? Muito linda a minha... Vou terminar aqui na minha orquídea. Que ela é muito linda. Muito linda mesmo. É uma... Denfall. Olha que coisa mais bela. Muito linda. Eu amo. Não tem muito cheiro na rosa dela, não. Mas tem outras ali que... Quando começar a florzinha, o cheiro é muito gostoso. Então tá, gente. Um beijão. Quem gostou, aí inscreva no meu canal. Dê o seu like aí. Um beijo. Fica com Deus. Todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.